Se as estrelas falassem, diriam como eu amo você Se as estrelas falassem, diriam quantas horas penso em você Mas se o sol falasse, ele diria quantas horas do dia penso em você Eu vou voar pra longe Eu vou voar pra perto de você Eu vou viajar pra longe Eu vou viajar pra perto de você Mas se o sol falasse, ele diria quantas horas do dia penso em você Eu vou viajar pra longe Se as estrelas falassem, diriam como eu amo você Se as estrelas falassem, diriam quantas horas penso em você Mas se o sol falasse, ele diria quantas horas do dia penso em você Mas se o sol falasse, ele diria quantas horas do dia penso em você Mas se o sol falasse, ele diria quantas horas do dia penso em você